Se você ainda não é inscrito no meu curso 2.0, não é uma versão toda, meu velho. Tá perdendo essa chance de aprender a tocar o cavaquinho e o banjo. Ou se você já toca, quer aperfeiçoar as técnicas, entender mais sobre escala, transformação de acordes, campo harmônico, acesso vitalício, com os back and track de percussão, além do bônus do curso de cavaquinho com afinação de mandolim, tem o curso completo de cavaquinho, curso de banjo. É o melhor curso do Brasil, galera. Espero vocês lá. Beleza, galera? Jornal da Francisco falando mais uma videoaula aqui para o canal. Se inscreve, deixa o like, deixa as notificações, comenta, compartilha, porque hoje nós vamos aprender um grande sucesso do Mestre Zeca Pagodinho, que é a música mais feliz, composição do Toninho Gerais, sucesso. Vamos nessa. Nós somos feitos ao fulgor de uma encomenda, com a chave e a fé, com a luta e a vitória. O nosso avô é como a suta de um vento, É demais, parece duro, como o homem do coração. Sinceramente, amor, eu tenho que buscar de vez em quando O que eu quero me ajudar, Para ver se é verdade ou não. O que eu quero me ajudar, Porque a gente é assim que se empolgou, E quando eu estou mais feliz que eu não posso. O que eu quero me ajudar, Eu quero me ajudar, Eu quero me ajudar, Eu quero me ajudar, Essa paixão me ajudar, É coisa lá de Deus, muito difícil Porque você é um legal, um sonho meu O tempo não vai ser meu, não vai viver Eu só morro ainda sem a luz dos olhos teus Beleza, galera, vou passar aqui os acordes, tá? Sol com sétimo, sus quatro Sol com sétimo Dó com sétimo, maior e nona Só descer o dedo um aqui, ó Dó com sexta e nona Vou tirar esse dedo e fazer a pestana Depois veremos o Dó menor com sexta E sétimo maior Dó menor com sexta Sol, D, D, 9 E o Dó com sétimo, quarta e nona Começou a voar aí, Sol, sétimo maior Lá com baixo em Sol Dó menor com sexta, baixo em Sol A gente no cavaquinho, né? Não precisa necessariamente estar com baixo no Sol, né? Depois Dó com sétimo, bemol nove Faz o Sol com sétimo maior Preparou Dó com sétimo, quarta e nona E repete esses mesmos acordes Porém, ao invés do Dó menor com sexta Nós vamos estar tocando aqui o Lá menor com sétimo, bemol cinco E é o mesmo shape pra gente no cavaquinho E é o mesmo shape pra gente no cavaquinho, tá? Aí veremos o Ré com sétima Quarta e nona, Sol, sétima Sus, quarta, Sol, sétima Ele faz Dó com sétima maior e nona Dó com sexta e nona Ré com baixo em Dó Só Dd9 baixo em Si Fá com sétima e décima terceira Aí Mi com sétima E menor com sétima e nona, né? Mi com sétima e bemol nove Eu vou falando os basses invertidos Porque às vezes tem pessoal que toca no violão, né? Então, é interessante passar certinho, tá? Aí Lá menor com sétima Si menor com sétima Dó com sétima maior e nona Aí ele faz Ré com sétima Quarta e nona Ré com sétima e nona Ré menor Sol com sétima Aí mais à frente veremos o Dó com sétima maior e nona Si menor com sétima E a passagem aqui, ó Si bemol menor com sétima e A menor com sétima Que a gente fala aqui, ó Faca de cortar capim Essa passagem, né? Vai decorar ela Maravilha Depois Ré com sétima e quarta e nona Ré com baixo em Dó Si menor com sétima Si menor com sétima e bemol cinco Mi com sétima e bemol nove Aí ele repete Lá menor com sétima, Si menor com sétima Os mesmos acordes, né? Ré de menor anteriormente Aí faz o Ré menor Só que depois ele faz o Sol com sétima e sus quatro Sol com sétima E entra no refrão, né? Dó com sétima maior e nona Dó com sexta e nona Bem tranquilo, né? Ré com sétima, quarta e nona Ré com baixo em Dó Diferente a gente vai ver O Mi com sétima e quarta e nona Mi com sétima e bemol nove Lá menor com sétima Novamente o Ré com sétima e quarta e nona Ré com sétima e bemol nove Aí ele antecipa O Sol com sétima e quarta e nona Fá com sétima e décima terceira Terceira Mi, bemol menor com sétima e baixa em Sol, né? Aí faz a frase pra voltar Novamente É isso O Sol com sétima e quarta e nona